E outra perguntinha da audiência, essa eu acho que é mais rápida. Qual a diferença de tratamento que tu recebe no cenário esportivo? Se há diferença, né? E aí é que o Andrei, beijo pro Andrei. O Andrei meteu aqui, jogadores, treinadores, dirigentes, empresários. Tu sente um peso diferente com isso? Qual é a tua relação com eles ou não tem relação? Antes a gente tava, antes de chegar a pizza aqui, nós tava conversando. Aliás, a pizza, cara. Tu comeu a último pedaço de pizza, tu fez? Filha, legal, beleza, tu fez. A gente tava conversando justamente sobre essa relação com os jogadores, né? É que depende, né, cara? Cara, porque assim, é que tu tem que ter... Acho que tratamento especial só com os Sobbs. Só com os Sobbs. O Sobbs gosta, o Rafael Sobbs gosta bastante de mim. O Ney também gosta bastante de mim. O Bolívar, o Tinga. Pô, Fernandão, saudoso Fernandão. É que assim, cara, eu acho que existe... Tem a diferenciação assim, ó. Quando tu sabe que profissionalismo é uma coisa, profissional é uma coisa e o pessoal é outra, né? Por exemplo, se tu não jogou bem, eu tenho que dizer que tu não jogou bem, né? E se tu jogou bem, eu tenho que dizer que tu jogou bem. Então, tu tem que saber diferenciar esse tipo de coisa, né? Tu, jogador, tu, empresário, tu, dirigente. Tu tem que entender que não é pessoal, né? Mas é o cargo que tu ocupa, é a posição que tu joga, é o momento que tu estás, né? Então, hoje, por exemplo, eu posso elogiar pra caramba o jogador X, porque ele tá num ótimo momento, e daqui a pouco, quando eu ver, ele tem um declínio técnico, físico, N fatores, e eu tenho que criticar ele. Então, ele não pode achar que eu sou um baita jornalista, porque eu elogiei ele pra caramba, e eu sou um joiista de merda, porque eu critico ele, né? Quer um exemplo, cara, maravilhoso? Rafael Moura. Rafael Moura. O Rafael Moura, eu criei uma relação com ele pelo seguinte. Teve um jogo, teve um jogo do Inter, que eu fiz a crônica do jogo e tal, a repercussão do jogo, isso e aquilo, e aí existia as notas dos jogadores, né? Então, por exemplo, assim, ah, fulano de tal, jogou bem, né? Nota, 5. Ah, Beltran, nota, 7. E assim vai, né? Sim. O Rafael Moura, eu fui lá e dei uma nota X pra ele. Ah, Rafael Moura, jogou nada. Nota X, uma nota baixa, tá? Eu tô terminando a edição na redação e tal, não sei o quê. E na época já também tinha um online, né? Então já as notas já iam pro online, né? Depois do jogo. Sim. Tá? E o papel roda na madrugada, né? E tal, e aí tu vai pras bancas, tá? Beleza. Então o jogo acabou, sei lá, 7 da noite, 7 e meia da noite já tá a nota do cara no online, né? Já tá no ar. Então, basicamente, tá? Tô ali, né? Celularzinho na mesa, terminando minhas coisas. Toco o celular, número desconhecido. Não, assim, um número. Não sabia quem era. Mas tocou meu celular, um mau número pra... Atendi, né? É o Alexandre Ernst. Eu, aham. Tudo bem, cara, aqui é o Rafael Moura. Eu, e aí, meu? Daí ele, não, cara, peguei teu telefone. Eu falei o seguinte, eu quero questionar contigo, eu quero trocar uma ideia contigo sobre a nota que tu me deu aí. Na zero hora e tal, ponto com, isso aqui. Caralho. Pá, cara, mas... Tá, e aí, né? Ele, não, porque essa nota não condiz com o que eu joguei. Daí ele, ah, pois é, tu vê, né? Isso, aquilo, ficou aquela coisa assim, né? Tipo, o que eu vou falar pro cara, né, meu? Daí ele diz assim, porque tu me deu essa nota, mas tu não sabe o que o treinador me pediu. O treinador me pediu pra eu fazer isso, 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 isso. E isso eu fiz. Sabe? Daí eu... Mas, agora que eu vou fazer, né? Tá, cara, beleza, eu vou falar com o meu editor aqui, a gente vê o que a gente faz e tal, não sei o quê. Daí fui lá, conversei com o editor, o editor disse, não, mas então, beleza, vamos editar. Altera a nota aqui. O texto, altera a nota, né, em cima do... Tá tudo bem. Tá, beleza. No outro dia eu fui no... Então, eu tava na zero, eu tava no... Fui no Beira-Rio e ele... E aí, meu? Eu, ô, e aí, né? Tal, não sei o quê. E criou-se um respeito, entendeu? De, tipo assim, o cara viu que... Ah, tu viu, o cara mudou a nota ali, né, e tal. Ele entendeu, não sei o quê. E eu escrevi até, né? Ah, o treinador pediu isso, isso, isso pra ele, não sei o quê. E até saiu uma notinha depois, num rodapé, assim. E aí, moral da história, tá? O cara ficou meu amigo, o cara, a gente fala, né? Eu fui na casa, quando ele caiu do Inter e foi jogar no Figueirense, eu fui pra Santa Catarina, entrevistei ele na casa dele, sobre o Inter, por ele ter largado o Inter e tal, não sei o quê. Então, tipo, esse tipo de relação, assim, quando o cara é cabeça, é legal, é bacana, o cara entende. Mas quando o cara leva pro lado pessoal, bah, ele é um filho da puta. E sem contar os assessores, né? Que, por exemplo, assim, assessor de imprensa, né? Se tu pegar a termologia assessor, né? É o cara que assessora, né? É o cara que ajuda, né? E muitas vezes o assessor de imprensa, na verdade, ele tá pra te quebrar, né? Viu o que o Fábio falou de ti ali na hora do podcast, ali no finalzinho ali, tu não viu ali? Bah, ele disse ali que tu não... Dava uma bosta a tua participação no podcast hoje. Isso o assessor faz. Daí o Christian, ah, o Fábio é um filho da puta, meu Deus, meu. Sabe? E aí, o que acontece? Tu não é um filho da puta. Entende? Mas o assessor botou uma pilha em ti, botou uma pilha no cara, e tu virou o cara, tu virou... Tá feita a merda. Tá feito o problema, né? Então, esse tipo de relação, às vezes, também é difícil de tu mudar. O cara tem que conhecer, o cara tem que... Pensa, meu, a gente... Pensa assim, a gente na vida já é julgado o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. Ah, se você veja que podia tomar gelada. Ah, isso aqui, muito amarga. Né? Ah, o jeito que a entonação dele, nada a ver, né? Tu tá sempre julgando alguém, né? Tu imagina publicamente, uma pessoa pública. Tá. É mais ainda, né? Muito mais. Então, esse... Essa relação é muito tensa, né, meu? É muito tensa. Porque daí o cara fica o tempo... O cara olha assim, pô, o cara só sabe falar mal de mim, meu. O cara só fala mal de mim, o cara é um bosta. E aí, deu, né? E aí, eu fancyi. É muito... E aí, eu caniçooASONA. eu,иком...